Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada, Toy. Mas é uma boa me dá uma vitória. Eu que preciso. Não, vai perder outra, Toy. Esse carro contra mim, quem mandou? Fudeu. Fudeu, eu não quero fazer o Toy perder outra. Ah, mas é a vida, né, Toy? Você não tá ligando pra ganhar e nem perder. Vamos todos perder. Dilma, estamos. Ai, meu Deus! Bora, rapaziada. Bora ganhar essa ranked. Torenk, se foda. Capitão, se foda. Aqui, ó. Bandeirador flop. Perder mesmo. Aqui. Será que vai ganhar essa buff aqui? Sim. 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 Rápido, hein? Tem que se cliar. Tem que se cliar. Tem que se cliar, né? Tanks. Ô, caralho. Vai me stunar, rapaziada. Ele tá me batendo. Os Minion estão me batendo. Dilma, who's back? Corre, Atena. Ele pegou nós dois. NA pulo, né, Toy? Torinho. NA pulo, né, Torinho? Ih, Torinho. Piona. Bota a culpa no suporte não, Torinho. Bota a culpa no suporte não, Torinho. Bota a culpa no suporte não. Tá me dando fielo. Aí. Cuidado. Ai. Cuidado. Atena. Atena. Eu não quero fazer os buffs. Pô, tem nada. Faz os buffs aí, mano. Deve ter tacado minha unha ali, né? Da boca vindo. Agora já tem minha 2 aqui pra amplificar meu clear weight, né? Já tá com a 1 nos minions de trás, que eu não vou bater agora. Tem que recuar? Sério? Nesse caso, eu também. O Ares tem blink, né? Tem que tomar cuidado. Não deu tempo. Beleza. Como que o Michael Jackson anda com os pés? Vamos jogar hunt? Eu quero ganhar essa hunt. Ainda bem que você não é... Você faz stand-up? Faz stand-up, Kosh? Você faz stand-up? Não. Eu tenho uma aqui pra você, ó. E eu uso... Eu gosto de usar... Coisas mais naturais, sabe? Uma batata doce. Pra ficar bombado, sabe? Já a Jing Wei. A Jing Wei. É, eu tancou essa. Não tancou. Olha que eu tenho mais, hein? Eu tenho mais, hein? Coxa, eu tenho bem mais. Meio le... Eu gosto de usar... Eu gosto de usar... Eu gosto de usar... Eu gosto de usar... A sua torre esquerda está sob ataca. Ataca! Ataca! E, uh... O que é isso, mano? Que medo é esse? Os Sheiks já se caçaram! Hashtag, obrigado! Woohoo! Beware the Sheiks in the sand! I'm out of here! Awesome! The sand! Ai ai! Ai ai! Errou! Vamos aproveitar que eu sou uma diga e bora lá! Nem quero! Levem merda! Eu não vou falar mais nada não! Eu não vou falar mais! Eu tenho bem outras aqui! Eu tenho muitas outras aqui! Eu tenho muitas três! Eu tenho muitas três! Eu tenho muitas três! Cuidado! Eu tenho muitas três! Se preparando! Vai para cima! Cuidado! Tô se enfiando no meio do time, mano. Vou meter a 2 no soca-bitra, cara. Tadinho do torinho, mano. Sempre morre no final. Eu sempre morro depois de matar alguém. Porque sempre tem um game aqui depois. Sabe por que o Chris Brown atravessou a rua? Eu sei. Mentira, eu não sei não. Por quê? Por quê? O Chris Brown atravessou a rua? A pé? Pra ver o que tinha do outro lado? Pô, tô muito arriscado aqui, né, velho? Eu sou louco. Cadê o Ares nesse jogo? O que o Ares tá mentindo? Você realmente pensou que você poderia contê-lo dessa quantidade de talento de Deus? Você não dá talento? A sua torre direita está sob ataca Gank! O inimigo está atacando! Aquece-nos! Ataca, ótimo! A sua torre direita está sob ataca! A minha vez! Vamos, continua! A sua torre direita está sob ataca! Vou dar B e voltar! Porque ele quis, quis! Ai, entendi. Ai meu Deus! E você sabe, você sabe, você sabe... Peraí, peraí, você sabe não, não, você sabe não, peraí, peraí, eu sou ruim de piada. Ê, 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 deixa eu só fazer o... Você sabe, não, não é você sabe, cara. Ê, ê. Ê, ê, ê. Aí tem outro aqui, ó, tem outro aqui, ó, ó. Uemir. Uemir onde? Kali, oscilar. Vou começar a contar piada porque eu vou passar fome e já comecei a emagrecer. Pois é, porque essas piadas suas não tanca três pizzas não, tá? Ai, caiu de volta. Atenção, ataca, 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 ataca. Tô jogando muito, velho. Passou por meio, eu nem vi, mano. Dei morrer ali. Passou liso. Atenção, ataca, 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 ataca. Vamos fazer a build de ataque speed. Só que eu não sei se vale a pena fazer. Acho que vale. Não, 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 não. Olha os caras só da macro ali, mano, só com macro. Os caras só de macro, cara. Atenção, ataca, 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 ataca. Ah, meu Deus, quase que eu vou. Me pokearam, mano, tentaram me matar ali, galera. Tentaram me matar, mano. Eles estão tentando matar meu time. Mano, cadê o time, cara? O rato tá lá na direita. Tu pode começar a fazer stand-up. Mano, a live tá com delay absurdo, não é possível. Vai ser sucesso. Agora que você foi ver as piadas no... Tem muito tempo, mano, que eu fiz a piada. E agora que você ouviu aí, tá com delay horrível. Tenho cuidado com você. Tá vendo eu e a freia no carro, falei... Acelera aí, ela falou, freia, freia. Falei, freia. Dá pra matar esse ônibus. O problema é o maior é o Thor, né? E o fato de eu não ter ult. Você vai colocar o ar no meio, porque o que tá no meio aqui tá foda? Peekaboo, eu vejo você. O inimigo tá perdendo. 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 Alguém vai acabar chamando a polícia se o ciberbullying continua. Cuidado do sangue. Olha, mano, foi correndo. NA dash, né, cara? Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eles tão me dando o chase, mano. Eles querem me matar. Meu Deus, mano. Que que é isso, mano? Que chase é esse, cara? O time inteiro atrás de mim? Puta esguila, mano. Que time ruim. É possível. Que tal cinco na dual lane? Tipo, esse não faz nada. Ô, do outro lado. Até a Bellona veio. Putz, nem pra acertar um taunting. Nem dei dano ali, mano. Ah, velho. O Thor chegou primeiro, mano. Que raiva é isso, mano? E eu nem... E por que que eu não tem, cara? Não sei. Podia ser um jogo tão fácil, tipo... Em toque 7-0. Opa, rodou pelo follow. Francisco Lima. Tamo junto, cara. Seja bem dentro da live aqui, ó. Vamos carregar de Jingwei essa partida, mano. Na hora. Se liga. Se liga. Já tô sem minha dúvida. Vamos carregar. Vamos carregar. Relaxa. Relaxa que a gente carrega esse dia. Ele puxou minha lane toda. Pê, mano. Ó. Que isso? Que isso? Meu time tá comigo. Eles vão embora, velho. Do nada, mano. Do nada. Do nada. Eles não querem jogar comigo. Hum. Ela é legal. Ela é boa mesmo. Eu só preciso, né? Jogar direito. Mano, essa tela é horrível. Horrível, horrível. Pelo amor de Deus, turma. Jogar direito. E aí? O que é isso? O que é isso? Resta 8 linhas de destruição Ela não fez, tipo, ele não fez um, 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 um Red, mano. O, o Manny não fez um Red, cara. Olha o Tormidio. Vamos ver. Pelo menos, eu falo que está no vídeo. E não lado. Mano, eles estão caindo bait, velho. Eles vão tudo morrer. Então, saiu com um de vida. Ataca, ataca. Bom jogo. Retreat. Ataca, ataca. Eu estou fora de aqui. Fale-o. Raiva, mano. Não consigo dar Chase. Chefe está jogando sozinho. Vamos lá. Isso é suficiente. Vamos lá. Isso é épico. Nós temos um grande brain aqui. Time to slow down. Tire em mim. I can still fight. Reinforcements will do it. O que foi isso? 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 Existe 18 spadas. O que foi isso? Me preocupa. Vamos lá. E aí E aí e salvou e aí e meu Deus e o time inteiro dos cara tava bem velho ele a ward né N a ward que que ela tá arrumando mano como assim cara e e tem uma wad ali por esse ponto ninguém que lixo velho lixo de ward cara e aí e aí e aí e o cara e aí e aí Bom, a gente vai para a direita Vamos para o midi Que raiva, mano, um hit, cara Esse cara tem fire, ele está falando para Ah, não sei por que eu ouço o meu time, mano Fico burro Aff, mano, é 3 horas de stun, é isso mesmo? 3 horas de stun ali, mano, fila, amor de Deus Não, esse que é horrível Para que isso, velho? Exerpe o titã, cara GG Puta merda, velho Vai, cry, boys, don't cry Não, eu já estou chorando já Ai, ai Perder para um Thor, mano Alex e o leão, você já é filial da Twitch? Já Filial não, sou o partner Não sei o que é ser filial Eu sei que já podem dar sub E eu tenho emo Essas duas coisas Essas duas coisas ou